E podem ter em comum ainda esses três ou quatro compositores escolhidos para o programa de hoje? Já falamos da qualidade literária dos textos escolhidos para suas peças, mas também há um elemento, um componente que eu gostaria de contar a vocês, partilhar com vocês. Em especial, tanto Benjamin Britten, Swayne também e Whittaker fazem uma música essencialmente visual, descritiva. Talvez, por se dedicarem parte de sua obra, de seu trabalho, a composições para cinema, para teatro, ópera. Então, são criações que nos levam à imaginação, a uma grande imaginação, uma sintonia e uma ilustração do texto com a música, com a sua criação melódica e rítmica, realmente com maestria. Esses três compositores a realizam com maestria, em especial Benjamin Britten. É dele, nós vamos realizar a próxima peça agora, Avante Democracia, uma peça composta em 1938, quando já se percebia a chegada, enfim, avassaladora da Alemanha nazista, a marcha de Hitler pela Europa. O autor do texto era um autor engajado, provavelmente num partido de esquerda, num partido comunista, e Britten gostou do texto e o aproveitou para esta obra. O que eu acho interessante ressaltar, o texto é o final, o término da obra, que diz, os versos dizem mais ou menos o seguinte, é tempo, é tempo, é muito contemporâneo esse texto, é tempo de decisão, é tempo de renovar o nosso orgulho, é tempo de quebrar o nosso telhado de vidro, de enxergarmos as nossas páginas, né? A vida deve ser destinada ao povo, pois pelo povo é feito. A vida deve ser destinada ao povo, pois pelo povo é feito. A vida deve ser destinada ao povo, pois pelo povo é feito. A vida deve ser destinada ao povo, pois pelo povo é feito. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL